Música Olá amigos, estamos iniciando mais um programa pela Rede Luz Espírita. Sejamos todos bem-vindos e hoje nós vamos discutir um tema bastante importante que é o tríplice aspecto da doutrina espírita. E para conversar com a gente nessa oportunidade, nós temos aqui dois convidados ilustres. Aqui ao meu lado esquerdo nós temos o Gumercino Donizete da Conceição, o nosso conhecido Guga, que é vendedor, militante espírita, expositor, dirigente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Mirassol. E ao meu lado direito nós temos aqui o Rodrigo Leite, ele que também é expositor, é advogado e é vinculado à Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Primeiro, obrigado por vocês estarem com a gente. É uma honra ter com a gente reunidos hoje. A gente que agradece, né? E hoje nós vamos falar então desse tríplice aspecto da doutrina. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de colocar você, Guga, que nos falasse exatamente sobre o aspecto científico da doutrina. O que é a ciência dentro do espiritismo? A ciência dentro da doutrina espírita, ela tem por objetivo nos esclarecer, nos chamar razão, né? A respeito da comunicação dos espíritos, da vida espiritual, desse relacionamento entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Onde todos nós vivemos, todo mundo sabe que existe, né? Essa comunicação, esse intercâmbio nas mais diversas religiões, mas ninguém estudou assim a fundo. A doutrina espírita tem essa característica de estudar esses fenômenos e ver o que acontece. E também estudar a lei de causa e efeito, né? Através do livre-arbítrio que todos nós temos, a doutrina espírita estuda desta maneira. Apesar de a doutrina espírita ainda não ser aceita pela ciência oficial, nós sabemos que estamos muito próximos disso, né? Homens de ciência, como o doutor Hernani Guimarães de Andrade, coloca a sua opinião pessoal dizendo que nós estamos muito próximos disso, né? Depois da colaboração que nós tivemos aí de Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe um enorme manancial de informação com a série dos livros Nosso Lar, né? Do Mundo Depois da Morte. Nós temos uma grande informação sobre isso e muitos homens de ciências têm estudado esses livros, têm aceitado a ideia e começamos já esse estudo mesmo dentro da ciência oficial, já com um grande aceite dos homens de ciência. Na verdade, então nós podemos dizer que nós estamos quebrando alguns paradigmas, né? Com certeza. Que a ciência tradicional não compreendia ou não se atentava a estudar, hoje nós estamos tendo a oportunidade de vê-la justamente fazendo o inverso, né? Buscando explicações, né? Eu acho que, Rodrigo, nós poderíamos até afirmar que a doutrina espírita começa dentro do seu processo científico como uma ciência de observação, né? Como o Guga disse. Ela vai fazer com que a gente entenda alguns processos que ocorrem e que muitas vezes foi tratado como mistério, né? É, o aspecto filosófico está nisso, né? A busca da causa primeira. Todos os matemáticos eram filósofos, os grandes matemáticos. E a gente pega a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Quem é Deus, né? Causa primeira de todas as coisas. Então, a filosofia, enquanto aspecto da nossa doutrina, tem esse quê de querer buscar a causa primeira. Por que que as mesas giram? Existe um raciocínio filosófico, porque, olha, não pode ser magnetismo. Foi o que o Kardec observou, né? Não pode ser vento, questões puramente materiais. Então, existe uma causa primeira daquelas manifestações. Uma inteligência por trás daquilo. Provai-me que as mesas têm cérebro para pensar, nervos para sentir, que eu acreditarei que elas estão respondendo alguma coisa. Salvo isso, é história para nos fazermos irmãos em pé, né? Que o Kardec mesmo fala. Mas o que não é? O que não é é pensar também que um centro espírita vai ser um laboratório. A gente não vai ter, dentro de uma casa espírita, por exemplo, um departamento só para efeitos espirituais, efeitos puramente para explicar, experimentar os fenômenos. Por quê? Porque a doutrina em si busca as consequências morais da pessoa. E quanto mais a gente compara filosofia e ciência, o poder moralizante, que é o aspecto religioso da ponta, sobressai, né? É, você acabou unindo aí já a questão filosófica, que a gente pode entender que a filosofia questiona, né? E a ciência busca a explicação, busca a racionalização da ideia, para que a gente possa compreender exatamente como que as coisas acontecem, né? Foi essa luz que brotou, né, no cérebro de Kardec, né? Quando ele olhou aquilo ali, que ele começou a perceber que os espíritos estavam por trás, que eram homens, né? Já desencarnados, que estavam do outro lado, ele falou, opa, ninguém estudou ainda. Há espíritos, né? Há espíritos, ou seja, existe toda uma novidade, existe um mundo novo a ser descoberto e a ser estudado, né? Daí, ele começou a codificar, né? A pontuar o que que era, porque tinha muita diversidade, né? Porque, apesar das perguntas dirigidas, né? No início das sessões, ser barnais, as respostas não eram, né? As respostas eram variadas, inteligentes, respondiam qualquer tipo de pergunta. Então, ele percebeu que existia inteligência, a inteligência que ele estava respondendo era muito maior do que as que estavam perguntando, né? E, dentre essa busca, dessa pesquisa, dessa misticação, desse método que ele colocou, ele percebeu uma variedade enorme, né? Nas características daqueles espíritos que estavam comunicando. Uma variedade tão grande quanto a das pessoas encarnadas na Terra, né? Exatamente. E é justamente essa busca filosófica, essa investigação trazida a razão de uma ciência de observação que fez com que a doutrina ganhasse tamanho, tamanha credibilidade, né? Porque nós vamos entendendo que é uma compreensão bastante racional, né? Porque ela foi estudada, foi verificada, questionada, né? E essa capacidade, depois do Kardec, de justamente conseguir compilar todas essas informações, organizá-las, né? E nos passar de uma forma tão didática, justamente por ser um educador, fez com que a gente conseguisse compreender melhor como as coisas exatamente funcionam. É, o aspecto religioso é a nossa relação entre criatura e criador. Como é que a gente chega nesse aspecto? Acreditando no que a ciência prova, observando o que a filosofia traz de questionamento, de estudo, e qual que é a minha relação com o criador enquanto criatura. O ateu, quer queira ou quer não, ele acredita em alguma coisa. Se para nós chamar Deus, para ele chama natureza. E por aí vai. Então, eu acho que o grande problema no meio espírita é tentar somar ciência mais filosofia, mais religião. Porque é um pensamento cartesiano que não tem a ver, a gente não chega no resultado. Porque é uma coisa só, né? É uma coisa só. Não tem como separar os três aspectos, o triplo aspecto, numa forma cartesiana. Kardec, didaticamente, ele explica isso aí, mas em nenhum momento ele separa os três aspectos. O Emmanuel, usando como referência os estudos de Kardec, ele coloca, simbolizado no livro O Consolador, o triplo aspecto como um triângulo. Como um triângulo. Quando a ciência e a filosofia, elas estão mais para o plano da Terra, da humanidade da Terra. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós precisamos desses dois aspectos. No entanto, o aspecto religioso é aquele que dirige o homem a Deus. É aquele que nós vamos, vai permanecer conosco para sempre. Então, a parte moral, ela tem que ser estudada e ela serve para a gente como um filtro para as nossas atitudes. Porque o que acontece? A criatura que, intelectualizada e com muito nível de cultura, sem a parte moral, ele tem a tendência de abusar, explorar o semelhante quando ele tem mais inteligência, quando ele está mais desenvolvido. Que é, na verdade, né, Guga, a junção dos outros dois. O triplo aspecto se conclui, né? Um interage com o outro. E você estava dizendo justamente sobre a questão da religiosidade, do trabalho moral, né? Eu gostaria que você, por favor, continuasse falando para a gente desse assunto. É, porque quando nós estudamos a reencarnação, né? É importantíssimo a gente saber, porque é a consequência das nossas reencarnações que nós, que somos nós, né? Os nossos destinos, a nossa vida. E o homem, justamente porque está na lei, né, divina de ação e reação, ele, tudo aquilo que ele faz, acaba tendo consequência na sua vida. e o indivíduo é intelectualizado, mas despreparado moralmente, a tendência dele é explorar o seu potencial inteligente para tirar vantagem. E nisso ele forma uma, um resultado negativo para a próxima existência, onde ele aumenta o seu sofrimento, onde ele tem o resgate, essas coisas. Mas, quando a gente conhece o processo reencarnatório e as leis que regem ela e se moraliza, o indivíduo, ele se torna mais humano. Ele aproveita o grande potencial dele para se desenvolver mais e para ser uma criatura melhor e auxiliar todo o sistema de vida por onde ele passa, junto à família, junto ao trabalho, junto à sociedade em que ele vive. Se a gente pensar na chaga da humanidade hoje, e há muito tempo, é o materialismo. Por que ele existe? Justamente porque a pessoa não tem convicção para onde ela vai. Ou, se ela tem convicção, ela afasta a ideia de que a lei de ação e reação, através das reencarnações sucessivas, tem uma consequência nisso tudo. Então, voltando para o materialismo, uma vez que a ciência prova que há reencarnação, há espíritos, que nós deixamos o voltório carnal, voltamos, nos comunicamos. A filosofia diz que o mundo precisa melhorar. Todo mundo quer um mundo melhor, desde o materialista até o mais religioso dos homens. Esse tripse aspecto, a gente enxerga que a ciência provando a encarnação, a filosofia pensando no propósito do mundo melhor, chega no aspecto moral da religião, que é, olha, o materialismo não combina com o mundo de regeneração, o mundo feliz que todo mundo pensa e espera. Então, é aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, não dá para somar, né? É uma coisa esbarrando na outra, eu penso que eu preciso do mundo melhor, eu penso que tenho que cuidar da natureza, por quê? Porque eu vou voltar para cá. Então, eu acho que eu posso entender que se eu trabalho a questão da filosofia, ou seja, quem eu sou, por que estou aqui, para onde eu vou, por que acontecem as coisas que ocorrem na minha vida. Se eu pensar nesse ponto filosófico, buscar a explicação na racionalidade dentro do aspecto científico da doutrina, entendendo as leis divinas, as suas consequências junto a nós, eu vou, na verdade, me transformar moralmente, ou seja, vou me religar ao Criador, que vem ao aspecto religioso, e eu então consigo fazer uma junção dos três aspectos, e aí, naturalmente, me torno uma criatura melhor. E o interessante, pelo que nós estamos discutindo aqui, é que justamente essa capacidade de racionalizar a fé que a doutrina espírita nos oferece, na verdade, nos aproxima cada vez mais de Deus, porque nós, enquanto criaturas, começamos um trabalho de compreensão do que nós somos, qual é o nosso verdadeiro papel, quais são os objetivos propostos, e aí nós começamos a justamente buscar esses objetivos, nos moralizando, e nos moralizando, nós estamos nos aproximando de Deus, né? É como você disse, Rodrigo, os três aspectos, eles estão sempre interligados, né? Por mais que a gente tente entender de forma diferente, eles estão sempre comungando juntos. É, o que se a gente pensa no ateu, o ateu, ele tem uma religiosidade que nem ele sabe que ele tem, se ele vai viajar de avião, ele tem que acreditar que o avião não vai cair. Então, ah, eu sou ateu, graças a Deus, né? Muitos dizem isso, ele tem que fazer uma filosofia, olha, eu vou entrar no avião, o avião não vai cair, porque existe uma força que rege tudo isso. E a compreensão desses aspectos juntos que leva a uma fé raciocinada, um indivíduo saber o porquê que ele acredita, né? Não é acreditar em alguma coisa simplesmente porque todo mundo acredita por tradição, né? Mas sim porque você definiu e você aceitou aquilo ali, isso agiliza o processo de evolução da criatura humana, que é um processo que não acontece só no plano físico, certo? Que não acontece só no plano físico, que faz parte do estudo científico da doutrina espírita, que é que nos projeta para além do túmulo, né? Quando o corpo físico perde a sua função e que o indivíduo, a inteligência, a individualidade continua após a morte a sua jornada, o indivíduo sai do plano físico mais preparado. Eu vou precisar reencarnar várias vezes para entender o livro Evolução em Dois Mundos, nesse aspecto que você está dizendo aí, porque é justamente isso, evolução em Dois Mundos mesmo, o físico e o moral, o espiritual. Então, eu chamo a atenção da gente aqui para isso, você já imaginou o avanço da humanidade em descobrir, por exemplo, a ciência oficial colocar realmente a reencarnação como um estudo de biologia, como uma lei da natureza e o indivíduo sabendo, preparando já para a próxima existência, quer dizer, o término da vida não cessa na terra aqui no plano físico, quer dizer, o indivíduo já tem essa perspectiva e passa a trabalhar para o futuro dele. Ia diminuir bem os homens bomba, né? Ia acabar completamente, ia perder a razão, ia perder a razão. Eu me lembro que uma das perguntas que o Adelino disse que quando ele foi conhecer o Chico, uma das perguntas que ele fez, ele disse assim a respeito de... Ele não sabia se ele queria voltar a estudar, fazer faculdade ou se ele ficava só na doutrina espírita e o Chico disse para ele que ele deveria estudar, deveria fazer o seguinte e finalizou assim, olha, não adianta ser sábio sem ter amado primeiro, né? Ou seja, se o indivíduo é sábio mas não ama, ele vai bater cabeça e é o que tem acontecido hoje, é o que você falou dos homens bombos, das pessoas... É a fé racional. Exato. Justamente aquela frase memorável de Kardec, né? Que a fé racional é capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, ou seja, faz com que a gente entenda os processos, compreenda e possa então enfrentá-los, vivenciá-los, né? Com maiores condições, né? Bom, nós naturalmente teremos muito mais assunto, mas nós não temos tanto tempo assim, naturalmente que aqui nós queremos sintetizar essa ideia, as pessoas que tiverem mais curiosidade vão ter que buscar informações, pesquisar, para isso estão aí os Centros Espíritas e naturalmente nós temos aqui os nossos canais para que vocês possam interagir com a Rede Luz Espírita, fica aqui o nosso site para vocês acessarem sempre que quiserem e nós naturalmente agradecemos o Rodrigo pela participação, o Guga também pela participação e estaremos de volta em breve. Muito obrigado, até uma próxima. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri